Oito anos na mesma profissão e agora no sétimo mês de gravidez do primeiro filho. A frentista Kelly diz que hoje está menos indisposta e que consegue enfrentar a rotina no posto de combustível. Mas nos primeiros meses de gestação... Eu tive que me afastar por três meses pelo INSS porque eu tive um sangramento, então eles pedem para fazer o afastamento. O incômodo é porque às vezes, igual eu, eu sinto muito insônia, muito mal-estar, só que aí tem que fazer as atividades normais. Além das sensações desagradáveis no corpo, vieram as consequências emocionais. A gente fica preocupado se está prejudicando o bebê, fica mais estressada, então interfere em questão disso, do estresse, da preocupação emocional. No Distrito Federal, o Sindicato dos Trabalhadores de Postos de Combustíveis defende que patrões e futuras mães entrem em acordo para que elas trabalhem em outra função durante a gravidez. Nesse período é que a gente orienta várias empresas a pegar a funcionária e transferir ela para um local apropriado fora do ambiente do cheiro do combustível. Uma frentista gaúcha que mora no município de Caxias do Sul vai receber R$ 25 mil de indenização. Segundo o processo, a trabalhadora perdeu o bebê depois de passar por forte pressão e desgaste emocional no emprego. Além disso, os patrões teriam induzido a funcionária a pedir demissão durante a gravidez, prometendo a ela uma função menos desgastante em um outro posto de combustível. A frentista gaúcha assumiu a vaga no novo emprego, mas foi demitida no período de experiência, por isso não recebeu as verbas garantidas às grávidas. A balada, ela perdeu a criança. Para os ministros do TST, houve má fé e crueldade dos empregados. Os dois postos de combustíveis foram condenados a pagar os R$ 25 mil de indenização à profissional. Diante desse caso, vale o alerta. O sindicato não orienta nenhuma pessoa pedir demissão no período de gravidez, justamente porque é uma artimanha que alguns empresários têm, é de querer tirar definitivamente a pessoa grávida da sua área de trabalho.